A minha saudação a você que nos acompanha pelo site Turfia Online. Vamos com as marcações em vídeo para a reunião de sábado 29 de junho de 2019 no Hipódromo de Cidade de Ardinha em São Paulo. Na ocasião serão disputadas 10 provas a partir das 13 horas e 30 minutos. O primeiro par, mil metros grama, é destinado a produtos de dois anos sem vitória. Aqui o Tássio número 3, já com dois segundos lugares na campanha. Esse filho do Pinerin vai ser o meu escolhido. Nortenho Narguilé, parelha 1 do Aras Philipson, é muito forte. Ambos com condições de brilhar. 3 e 1 fica sendo a minha ordem. Eu vou deixar o Bravo Thunder 4 como diferença. 3 e 1, cuidado com o número 4. Segundo par, mil e trezentos metros areia. Grande prêmio presidente João Carlos Leite Penteado, grupo 3. Aqui Zizka Blade, para este destinado a éguas de dois anos e mais de idade. A Zizka Blade, número 1, filha do Blade Prospector, na minha opinião vai conseguir tirar a invencibilidade da potranca Del Rey Beach, que em quatro apresentações não sabe o significado da palavra derrota. 1 e 3, a minha ordem, ela recebe ainda o reforço Del Rey Beach da Una Península. Deixo Flecha Dourada como um terceiro nome, 1 e 3, diferença o 4. Terceiro par, mil metros grama, clássico presidente Luiz Alves de Almeida, listed race para éguas de dois anos e mais de idade. Best in Town, potranca, filha do Putty Beck, na Maduro, vencer aí uma irmã da Pipa que venceu o Major Sukove. Essa representante do Aras do Morro corre de verdade, acredito que vá vencer na primeira vez em que pisa no gramado. Zitrone Soda 4, filha do Blade Prospector, principal oponente, 1 e 4, deixe o Northern Town 2 como um terceiro nome da carreira, 1 e 4, diferença o 2. Quarta prova, mil e quatrocentos metros grama, para produtos de dois anos sem vitória, Noblesse U e Noite Feliz, defensores aí do Aras Philipson devem prevalecer, gostam um pouco mais do Noblesse U, devido ao fato do Noite Feliz ser inédito. 1 e meia dúzia com o estreante Heron do Jaguar ET, filho do Kodiak Cowboy, fica sendo a minha marcação. Cuidado com os filhos do T.A. de Aprovo Namorico e Nepal Rio, parelha do estúdio Red Rafa, 1 e meia, diferença o 2. Quinto páreo, mil e quatrocentos metros, para potrancas de dois anos sem vitória. Eulália Meia Dúzia é o nome do Retrospecta, esta filha do Poker Face está merecendo vencer. Vou com ela respeitando o aparelho A3 do Aras Louveira, To The Road e True Magic, ambas aí com condições de brilhar. Meia dúzia e três. Olho vivo na aparelha A2, No Stress e Nat Roots do Aras Philipson. Meia e três, diferença o número 2. Sexta prova, mil e trezentos metros grama para produtos de quatro anos até uma vitória, cinco até duas, seis até três, sete até cinco, oito anos e mais idade, até seis vitórias. First Meeting, na minha opinião, está um pouco à frente dos demais, deve ser o vencedor. La Vitória Square, La Zurique, Parelha A3 do Aras Philipson, são animais que merecem todo o respeito, vai ser meu escolhido aí para a composição da exata 2 e 3. Cuidado com Morris, número quatro, e com Fondor, meia dúzia. 2 e 3, diferenças 4 e meia dúzia. Sétimo Pário, mil e duzentos metros, usaria pela variante para produtos de três anos até uma vitória, quatro até duas, cinco até três, seis até quatro, sete anos até seis, oito anos e mais idade, até sete conquistas. Marô, número cinco, está merecendo vencer, vem de boas apresentações, animal que atropela forte no final. Vou deixar Queens, meia dúzia, Potranca, filha do Tiger Heart, para a composição da exata 5 e meia dúzia. Considero essa dupla melhor que qualquer uma das pontas, cinco e meia dúzia, portanto, a minha ordem. Passo de los Libres 3 para complemento de trifeta, cinco e meia, diferenças 3. Oitavo Pário, mil metros grama, claim em categoria C2 para produtos de três anos e mais idade até uma vitória, quatro até duas, cinco até três, seis até quatro e sete anos e mais idade até cinco conquistas. Sound of Soul, número quatro, do Estúdio Nova República e Paris, Texas 2, do Estúdio Barreiro, devem decidir a carreira, eu gosto desta ordem. Quatro e dois. Dos demais, jeito bom um, capítulo sete, são bons nomes aí para trifetas e quadrifetas. A dupla 24, na minha opinião, vai vingar. Quatro e dois, diferenças 1 e 7. Nona prova, 1.400 metros grama, para produtos de três anos e mais idade, sem vitória. O Sol é mil, número dois, do Aras Mistral, vem prometendo vitória já há algum tempo. Na minha opinião, ele vai conseguir desta vez, deixa o Diva do Jaguarete 1, filho do Kodiak Cowboy, em Mãe Crimson Tide, para a composição da exata 2 e 1. Um terceiro nome aqui, para complemento de trifeta, de quadrifeta, esse Ulf, número 8, filho do Nedaui, deve ir bem também nesta prova. 2 e 1, diferença o 8. Para fechar a reunião, décimo páreo, 1.000 metros grama, claim em categorias C3 e C6, para éguas de três anos e mais idade, até uma vitória, quatro até duas, cinco até três e seis anos e mais idade, até cinco conquistas. Olimpique Ibéria, meia dúzia, do Estúdio Scudeller, vai, eu vou insistir com ela, na última ela foi bastante apostada, acabou não correspondendo, mas não chegou longe. Vou com ela, acreditando que Tássio, do Estúdio Scudeller, abre a reunião, e o Olimpique Ibéria, feche. Cats Cowboy, número 2, filha do Kodiak Cowboy, é muito perigosa, vai ser minha escolhida para a composição da exata meia dúzia e dois, Tina Secrets, número 1, no quilômetro sempre vai bem, é a principal oponente das minhas escolhidas. Meia e dois, diferença a número 1. Neste momento, encerramos as marcações para a reunião de sábado, 29 de junho de 2019, no Hipódromo de Cidade Jardim. Agradeço a você por ter acompanhado esse vídeo até aqui, ao mesmo tempo, convido a seguir nos prestigiando no TurfOnline.com, TurfOnline.com.br nas nossas plataformas, facebook.com.br TurfOnline, youtube.com.br TurfOnline1, inscreva-se no nosso canal. A todos, muito obrigado, muito boa sorte e até a próxima. e até a próxima. Vamos lá.